Música Só queria ter que passar os últimos 40 minutos Conversando com a minha câmera desligada Música E está começando o melhor programa da internet Apresentado por Jão Você tem certeza que é o melhor programa da internet? Sim, é o melhor da internet Não, é que eu sei, entre tantos, todos os canais O melhor? Sim, então vamos embora para o vídeo? É que tipo, tem muito canal, tá ligado? É o melhor? Sim, caralho Tá bom, tá bom, vamos para o vídeo É com você, Jão E aí, seu Jão, beleza? Uma vez eu criei um personagem chamado Jess, o bipolar Vocês gostaram demais Vocês me pedem muito para eu trazer ele de novo Só que eu tenho um pouco de receio Eu trago em um vídeo sim, três vídeos não Para não ficar indo ativo Então eu tive a ideia de criar outros personagens engraçados E eu criei... E hoje eu estou aqui para apresentar mais um Esse é Vinícius Vinícius é cego desde que nasceu Vinícius tenta não deixar essa mínima deficiência Subir a sua cabeça Ele sabe que não é um grande problema Porém, seus amigos o zoavam muito E isso o deixava cabisbaixo Ele não entende por que zoam tanto ele E até tenta confrontá-los Para aí de me zoar! A gente é igual! É Vinícius leva uma vida dura O sonho dele era tornar sua deficiência Uma eficiência Fazer seu ponto fraco virar forte Como seu maior ídolo O Demolidor Até que ele tenta O que mais passa pela cabeça de Vinícius É o porquê de sofrer tanto preconceito Afinal Ele é igual a todo mundo Ô mãe! Por que não está trocando de canal? Vinícius até pensou em fugir de casa algumas vezes Mas... Adeus casa! Adeus família! Esse é o meu primeiro vlog E eu vou contar para vocês Como vai ser a primeira vez que eu vou fugir de casa Eu estou na porta do portão da minha casa E eu vou embora para sempre agora Beijos! Não deu muito certo Mas ele tenta conviver com isso E até ajuda seus pais com as tarefas domésticas Ô mãe! Onde que guarda os pratos mesmo? É na... Na gaveta de cima? Mãe, cadê você? Essa foi a última vez Que Vinícius foi visto Ô mãe! Eu já falei que eu estou lá secando a louca Onde? Eu espero que vocês tenham entendido que foi uma grande brincadeira Eu não estou aqui para zoar nenhum cego Eu estou zoando o Vinícius O meu personagem Eu não estou zoando o Roberto da Atlântica Lá do Messias Eu estou zoando só o Vinícius Eu estou zoando eu mesmo É um personagem para rir Não tem limite do humor Eu também queria dizer que eu estou com o vídeo pronto para postar sobre funk E o vídeo está muito legal Só que esse vídeo é um collab Collab É um colaborativo com o Neto Silva do canal Ninguém Merece Só que esse cara enrola tanto Mas tanto Que eu só vou poder postar quando o vídeo dele também estiver pronto Então se vocês estiverem a fim de ver esse vídeo logo Comenta aqui embaixo Hashtag Ninguém Merece o Neto Aí ele talvez dá um incentivo e ele poste o vídeo dele logo Ah, e também comenta aí Quadro de borracha Eu vou saber que você assistiu o vídeo inteiro Que você é parceiro Que você não parou no meio Você assistiu o vídeo inteiro Espero que esse vídeo não tenha sido em vão Falou E tchau Então é isso Eu espero que esse vídeo não tenha sido em vão Falou E tchau É, aqui no final do vídeo eu queria agradecer ao Igor Ele é o cara que tem essa voz de locutor maravilhosa Essa voz que deixa as minas tudo me enganando Não, sério Esse cara manda demais E ele me ajudou muito Então eu queria agradecer ele E botar o link do canal dele aí na descrição Da rede social, não sei De alguma coisa O nome dele é Igor E ele é foda Simples Então, clica no último vídeo aqui E se inscreve no meu canal Se inscreve no canal do Igor Muito obrigado E vão tomar nos seus cus